Oi, tudo bem? Voltei para um vídeo rápido para a gente encerrar esse assunto que Dalai Lama, Sua Santidade do 14º Dalai Lama, Tenzinga Tsui Ho, isso todos nós já sabemos, mas agora vamos olhar já com uma semana aí de distância, e esse vídeo vai ser revolucionário no sentido, vamos fazer tudo o contrário. A conclusão primeiro, vou entregar toda a conclusão agora no começo e depois a gente faz o desenvolvimento. Vou poupar vocês, né, a gente já fez uma live de uma hora, a gente explicou os porquês, os comos e outras problemáticas ali envolvendo a figura de Sua Santidade do 14º Dalai Lama, ou Dalai Lama para os íntimos, mas hoje aí, com uma semaninha e pouco de distância, vamos falar um pouco sobre comportamentos budistas e a mentalidade de seita, no sentido de proteger, encobrir, fazer um gaslighting ou até usar mentiras para justificar e inverter a situação e fazer um controle mentiroso da narrativa, particularmente, claro, no budismo betano, mas em específico em sanghas brasileiras. Como que as sanghas brasileiras e como que o budismo ismo no ocidente em geral e no Brasil em específico, vai lidar para com possíveis futuros casos de abuso, seja em relação do mestre para com mulheres, para com crianças, para qualquer situação que seja, se agora num exemplo que foi público notório e videografado, né, não é algo que foi dito, é algo que está ali gravado e documentado. Então, se existe em várias outras sanghas, essa postura da descognição, né, da desrealização, da transformação da realidade, desrealização por quê? Ai, tudo é vazio, a vacuidade do sujeito, do objeto, né, tem isso. Alan Wallace está falando lá, já fui marcado no post. Por outro lado, a gente tem não há o erótico no mosteiro, né? Sim, mas Buda já expulsou ali por infrações sexuais ainda em vida, né, dois mil e quinhentos, dois mil e tantos anos para trás. Então, como que a gente vai lidar para com casos futuros de abuso, seja contra mulheres, seja contra crianças, seja de qualquer tipo de natureza, se a gente não está conseguindo lidar agora para algo que é um fato ali consumado publicamente? Lembrando que na cultura tibetana não tem isso de beijo na boca, a gente sabe ali alguma coisa do cumprimento dos esquimós, enfim, mas não foi levantado nenhum traço, nenhum indicativo antropológico dessa cultura, né, não tem fotos, nem do Dalai Lama, nem de outros monges, nem de outros gurus, beijando criança na boca, colocando a língua para fora, mandando chupar a língua, né. A coisa de mostrar a língua também foi uma desculpa ali esparrapada. A gente vê uma série de lideranças budistas ou de pessoas, assim, de algum destaque ou de alguma projeção dentro do budismo inventando coisas. A gente tem algumas mentiras ali no discurso do Lama Padma Santa, infelizmente, algumas mentiras no discurso do Tio Spook, como ele chama? Rodrigo? A minha mentira preferida, assim, a mais divertida, porque algumas delas me enojam, mas a mais divertida foi o Rodrigo Tio Spook falando assim, né, com um tom testemunhal. Eu me lembro quando o Tibé foi invadido, estava eu com meu pai, em 1989, nós vimos, eu acho que ele confundiu, né, em 89 ele devia estar assistindo o show da Xuxa, o Balão Mágico, alguma coisa assim, porque eu saiba que em 1989, ó, o Tibé já estava invadido há algumas décadas, Dalai Lama já possivelmente laureado, Nobel da Paz, enfim, mas assim, traz uma carga, né, testemunha, eu vi acontecendo. Não, gente, isso aconteceu e está tudo documentado, não é assim, né, você não viu assim, né, as fotos eram da época de preto e branco, 89 tá lá, Rimei e Xirra, na Globo de manhã. Enfim, alguns discursos, assim, não vou entrar nos pormenores, porque eu acho muito nojento e desnecessário. Ele falou também assim, ah, é uma bênção, porque ele vê o karma, então assim, como que as sangas brasileiras vão lidar com possíveis futuras interações de problemáticas internas e de abusos e de enfim, com essas lideranças que agora deram exemplos tão terríveis. Terríveis porque ninguém está pedindo para cancelar o Dalai Lama, para tirar a foto do altar, mas a gente tem que minimamente dizer que não existe cultura de beijar na boca, não pode um adulto, um velho, um novo, com roupa de monge, com roupa de lama, com roupa de leigo, com qualquer coisa, beijar a criança na boca, não existe isso de chupa minha língua, isso não foi bonito, não é aceitável e é errado, né. Isso são coisas inegociáveis e eu tenho observado, né, que existe um discurso, assim, de ressignificação de um objeto de uma coisa que foi flagrada em vídeo, né, não tem muita desculpa do que dizer. Agora vamos para o desenvolvimento do vídeo, eu inicialmente tinha pensado em criar vários conteúdos, mas eu não preciso lacrar em cima de cancelamento de Dalai Lama, de crime, de abuso de crianças, de nada disso. Vamos lá, Rodrigo Spook House, lá do canal Spook House, passa pano, ele vê o karma, alguma coisa assim, faz um discurso bastante digno de qualquer um desses discursos de seita, de proteger o líder, e aí ele pega e fala, ai, artistas budistas, começam a falar o nome de uns atores de Hollywood, gente, budismo e Dalai Lama, né, não são sinônimos, e, de verdade, um tipo de endorsement ou recomendação de artista não é um artista que faz a santidade. E, de verdade, também não é um Dalai Lama que faz a santidade, não é um papa, não é nada. O que faz a santidade é o comportamento. Então, um ponto a se considerar. No discurso do Lama Padma Santin, ele deu uma entrevista, acho que, para o jornal, vocês encontram na internet, possivelmente, na íntegra. Eu ia fazer react, react, não quero, não precisa. Em alguns momentos, ele é bastante razoável, faz algumas considerações ali, corretas. Em outras, ele tenta passar pano, falar, ai, eu não vi. É, mas você vê, ele pegou na minha mão, ele é uma pessoa muito compassiva, ele é o nosso mestre. Pode continuar sendo, gente, deixa uma foto lá no altar. Mas, assim, a gente precisa esclarecer para as pessoas, esclarecer para o público. O senhor tem comunidades, e tem crianças nessas comunidades, e que isso não pode acontecer, que isso foi uma excrescência, que nós não sabemos porquê. Mas, não pode ter isso, né? A gente não pode ter um episódio amanhã e repetir esse mesmo tipo de conduta. Quando a gente olha, a Monja Cohen deu lá a entrevista para algum podcast, também falou, ai, eu não vi, né? Todo mundo, eu não vi. Ela compartilhou, assim, costumes bonitos, tradições bonitas e divertidas do Tibete. Deu uma foto mostrando a língua, né? Quem mostrou a língua? Eu mostro a língua. Einstein mostrou a língua, a foto famosa. Todo mundo pode mostrar a língua, né, gente? A questão é, ele beijou uma criança na boca, ele puxou a criança, colocou a mão no colo, colocou a língua para fora e falou, chupa a minha língua. Então, assim, ela também faz essa distorção cognitiva. Alan Wallace traz ali, ai, a vacuidade, faz um gaslighting, vocês não entenderam nada, tudo é vazio, né? Um vazio da conveniência, que se você pisar no pé dessa gente, nada é vazio, né? Mas, assim, para defender o líder, em geral me incomoda, né? Porque a gente tem o Budito Betano. Tem uma frase que eu deixei lá no vídeo do... que eu falei um pouco sobre a polêmica de Dorshuden, eu falei assim, não vamos deixar o Budismo degenerar numa seita. E eu acho triste isso, que quando se questiona validamente uma coisa que minimamente foi muito esquisita, para falar com eufemismo, o que acontece é que as pessoas reproduzem um comportamento igualzinho de qualquer uma dessas seitas, né? E a gente já teve vários casos. Ai, mas o João de Deus, mas a Oprah, não sei o quê, ai, ele pegou na minha mão, ai, o Keanu Reeves deu um abraço nele, o Richard Gere. Ok, gente, mas essas figuras, né? Não são. Se o Buda é questionável, sua santidade da Lama, sua santidade do Karmapa, qualquer santidade é questionável. A gente não pode entregar o nosso processo da razão e do desenvolvimento do questionamento, porque uma pessoa é famosa e tem fotos com artistas de Hollywood. Em relação àquela matéria do jornal que saiu, né? Com a entrevista do pai do Lomichel, que chama Daniel Kamanovitz, que atualmente, né, que virou monge, já tem alguns anos. Eu tinha visto no Instagram só a chamada, assim, não existe o erótico no mosteiro. Dei ali, achei um pouco errado, né? Comentei na live. Depois eu fui ler a matéria inteira. Acho que foi um tanto infeliz, mas você vai vendo, assim, a ordem das perguntas e que parece ali que foram forçando para pegar umas frases. Então, meio que jogar o Daniel para os leões, né? Eu acho que sem a gente ter uma noção muito correta, às vezes é melhor se recusar, dar grandes afirmações. E volto naquela coisa, como que vai se lidar em questões de abuso possível, né? Porque são coisas possíveis nos ambientes humanos. Em sanga, quando a gente tá imediatamente pronto pra colocar, né? Os panos quentes e dissimular e fazer um controle da narrativa, que, de verdade, ignora completamente um background histórico antropológico e da cena em si, né? Todos eles fazem, assim, tira a cena de lado e traz uma narrativa e não se dirigiram, de verdade, aos fatos, se não a narrativa de como gostariam que as coisas fossem. Então, isso é uma reflexão que fica aqui. Não vou ficar explorando esse assunto. Vamos voltar. Guru é tabu. Vai ter. Quero dar uma pausa. Vamos falar. Não de Guru é tabu. Vamos falar de Dharma. Um caminho mais possível para a nossa felicidade. Então, vamos mudar de assunto, porque não importa se é famoso, se tem celebridade, se pousou com a Oprah, com o Bonovox, enfim. Tem que ser investigado, porque minimamente aconteceu uma coisa ali estranha. A gente tem umas outras, né? Plinio Tsai, Instituto Pramana, Católico Budista, enfim, falando é porque é o Alzheimer, já assim, dando o diagnóstico. Gente, não é assim tão simples, né? A gente não pode desqualificar a questão da saúde mental dos outros não sendo profissional da saúde. Não é uma coisa tão simples. Cada pessoa é livre para acreditar no que quer, mas a gente também não pode seguir mentiras ou propagar mentiras de coisas, né, sabidamente incorretas. Então, o mínimo que nós temos que fazer é saber e dizer isso publicamente que beijar a criança, chupa a minha língua, puxar a criança para dar beijo na boca, pegar a mão e enfiar no colo, não são coisas corretas. Obrigado. A gente volta em breve com outros vídeos. Vou deixar o link da live para quem quiser ver. e vamos passar, vamos em frente. Tchau, tchau.